Olá, Bernatico! Tudo bem com vocês? Cara limpa. Quando a gente começa assim é porque temos Maquia e Fala. Eu ia gravar esse vídeo como se fosse um bate-papo, mas eu achei melhor gravar com Maquia e Fala, né? Então vamos lá. O nosso Maquia e Fala e o assunto hoje é Instituto Mix. Pois é, curso de cabeleireiro do Instituto Mix. Bom, já passei o sério da Max Love no rosto e vamos lá para o nosso Prime, também da Max Love. Gente, vocês que me conhecem, me acompanham lá no Instagram, segue aqui, tá? E não se esquece de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, compartilhar, deixe seu comentário. A sua opinião para mim é muito importante quando vocês deixam o comentário. Eu fico muito feliz. Demora um pouquinho de responder os comentários, mas eu respondo, tá? Bom, no dia setembro, no dia não, no mês de setembro de 2019, não sei qual é o dia certo, eu entrei no curso de cabeleireiro do Instituto Mix. E se eu não me engano eu fiz dois vídeos falando sobre isso. Sobre o Instituto Mix, eu acho que um foi eu mostrando os materiais que eu tinha comprado, o outro foi falando em qualquer outra coisa, acho que teve um vlog também que eu fiz lá no Instituto Mix. gente, eu não tenho muito assim de reclamar do curso dos professores em si, tá? É, professora Ruth, uma ótima profissional, eu aprendi muito com ela, certo? No entorno que eu tava tomando o curso, pra mim foi maravilhoso. O que é que eu estou procurando que eu não tô achando? A base é quem me deixa laranja. E quando eu fiz o vídeo, eu vi muitas pessoas reclamando do curso Mix, né? Muitas pessoas mesmo reclamando do curso Mix, do Instituto Mix. Curso Mix, olha, do Instituto Mix. E eu sempre respondi aqui, pô, até agora eu não... Eita! Saiu no vídeo. São exatamente as... Deixa eu ver. 6 e 23 da manhã, tá? É... E eu não tinha nada pra reclamar, então eu sempre respondi ao pessoal que até agora tá tudo bem. Porque eu não tinha que reclamar, né? Iniciamos quando foi em março na... Que a gente entrou em colometria. Viu a pandemia e o curso foi interrompido. Não tinha como ter aula presencial e não tinha ter como aula online, porque eu acho que eu passei muita base. Porque não tem como fazer química em aula virtual, né, gente? Sem condições de a gente ter aula de química, que a gente entrou no modo de química quando teve a pandemia. O curso ficou parado mais ou menos uns... Quase seis meses, foi março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro de 2020. A gente retornou... Pro... Pro curso. Terminamos o módulo de química, se eu não me engano... em... Em novembro... Eita! E isso vai sair tudo no vídeo. E tramos e colometria, né? E foi quando eu comecei a viajar pra cá e tudo, mas isso não... Não interferiu no meu estudo. Até essa parte aí, né, a gente entende. Eu parei de pagar o meu... Quando entrou a pandemia, eu parei de pagar o curso e optei de pagar o curso só quando voltasse as aulas, porque eu não tava tendo aula online. Então, eu parei... Eu não paguei o curso junho, julho e agosto. Três meses eu fiquei sem pagar o curso. Até aí, mandaram mensagem pra mim, falando e tudo, mas eu disse que só ia pagar o curso depois que retornasse. Eu ia voltar a pagar o curso depois que retornasse. Quando o curso retornou, eu... Peguei e paguei todo o curso no cartão. Eu passei todo o curso. Paguei logo de vez o... O meu curso, né, pra não ficar devendo e tudo. Aí, começou alguns problemas comigo, né? Como eu tava devendo três meses, quando eu retornei, eu paguei dois meses. Quando foi no outro mês, a menina, em vez de abater agosto e setembro, ela cobrou outubro e novembro. Eu fiquei devendo agosto e setembro. Pense no rebuliço que deu, porque aí já começa a mandar mensagem pra você, né? Você não pagou, tá devendo. Aí começam as mensagens, né? Sendo que foi o erro da menina. Tá tudo bem, falei com o financeiro e tudo, consegui resolver. Beleza, paguei o meu curso todo e tenho todos os carnê tudo pago. Me mudei pra cá, pro interior. Começou a minha luta pra tentar transferir esse curso. Eles não queriam me transferir pra outra unidade. Como não tem unidade perto aqui, eu tive que botar pra Cajazeiras, que foi uma unidade mais perto, passando pau, mais perto que tinha no bairro que minha mãe mora, né, pra eu poder tá indo. Pronto, mudou pra segunda-feira, no dia 7 de junho de 2021, eu comecei o módulo de corte. Esse módulo de corte, pra mim, é um pouco complicado, por quê? Eu sabia que ia ter ele, mas não queria fazê-lo, mas ele é obrigatório. Vocês entenderam? É porque é o último módulo. O último módulo é o módulo de corte, vem penteado, depois de penteado, vem o módulo de corte. E é uma coisa que eu não queria fazer de jeito nenhum, esse módulo de corte. Mas eu tinha que obrigada a fazer, porque senão eu não pegava o certificado. Então você é obrigada a fazer o módulo, porque senão você não pega o certificado, né? Fiz o módulo de penteado. O módulo de penteado foi todo online. Eu perdi mais ou menos duas aulas de aula de penteado, por causa da minha transferência que estavam enrolando pra poder fazer pra outra unidade. Como eu tava com o curso todo pago, eles iam ter que fazer uma soma de quanto falta e mandar para o Instituto Mix de Cajazeiras. Voltamos. Instituto Mix de Cajazeiras. Aí eu só consegui, perdi duas aulas de penteado, só consegui ir em junho e começou o módulo de corte. Módulo de corte foi com a professora Isa, uma excelente profissional. Ela me fez gostar um pouquinho de corte. Tem que fazer o contorno, porque eu tô cortando a paleta. Ela me fez gostar um pouquinho da aula de corte, tá? Amei. Eu conheci a professora Isa. Sensacional. E no dia 27 de setembro... Fazendo um resumo básico, tá? No dia 27 de setembro, eu finalizei o curso. Assim que eu finalizei a última aula de corte, que é o último módulo do curso, e eu quero dar uma dica a vocês, de vocês que estão pretendendo fazer curso de cabeleireiro e a instituição que vocês forem fazer, o curso for modulado, não entre na aula de corte. Sabe por quê? Porque várias meninas desistem do curso nesta aula. É uma aula que você tem um pouco de mais gasto, porque quando chega no final do módulo, que é pentear sem comprar outra cabeça da boneca, é uma aula mais estressante. Então, pra quem tá silenciando, eu não aconselho ninguém entrar em curso de cabeleireiro em módulo de corte. Vocês vão se estressar e vão desistir do curso, tá? Pede se o curso for modelado, que tem cursos que são modelados, tem outros que não. Se o curso for modelado, você pede pra entrar na próxima turma. Nunca entre em aula de corte, vá por mim. Vocês vão se arrepender. Neste nível. E no dia 27, assim que eu saí da sala, eu falei do certificado com a professora Isa, sendo que a minha turma dos mares já tinham se formado uma semana antes. Já tinha feito já a formatura uma semana antes. Eu falei com a professora Isa e ela falou que ela veio passar na coordenação e falar o certificado com as meninas. Tá, subi. Fui lá falar com a coordenação. Hoje eu vou de rostinho. Fui lá falar com as meninas da coordenação e as meninas me disseram que iam ver. Aí, no mesmo dia, horário lá. Horário, horário. Viram lá. Horário foi bom. Viram lá. E a menina falou assim, a gente não pode te dar o certificado, não pode dar a entrada aqui do certificado pra você, porque se a gente pedir o certificado, só vai vir custando o módulo de corte, que foi o módulo que eu fiz na instituição de Cajazeira só pra cumprir o restante dos módulos do curso. Então, foi só pra cumprir a aula. E quem tem que te dar esse certificado é os mares. Isso foi dia 27 de setembro. Tá bom. Ela me explicou direitinho. E eles até falaram até assim, ó. A sua turma dos mares não se formou semana passada? Era pra você ter se formado junto com eles. A gente ainda pode ter participado da festinha lá junto com eles, mas a professora Ruth nem, e ninguém nem, se ligou nisso, né? Mas tudo bem. Dei caixa de fósforo. Isso passa. E foi aí que começou o meu tormento. Tá, 27 de setembro foi uma segunda-feira. No dia 28 de setembro, eu mandei uma mensagem pra eles, falando do certificado, explicando a situação. Minto, eu mandei uma mensagem pro financeiro, que era o único número que eu tinha pra Edras. E ele me falou que era com o pessoal da coordenação. Me passou o número no tal de Marcos. Mandei a mensagem pro tal de Marcos. Ele passou uma semana pra me responder. Gente, como é que pode? Começamos nossos tormentos aí. Ele passou uma semana pra me responder. E a resposta dele foi a mensagem pro tal de Marcos. E a resposta dele foi o seguinte. Vou ver. Esse vou ver. Eu esperei mais duas semanas. Tá. Mandei mensagem novamente, e ele me ignorou totalmente. Eu fui completamente ignorada por esse Marcos. Eu tô com ódio dele que ele nem imagina. Tomei vácuo do Instituto Mix, né? Fazer o quê? Tá. Passou-se. Passou-se. Tudo passa nessa vida. Inclusive, o Instituto Mix passa. Passou-se. Essa é a onda de passou-se. O que é que acontece? Eu mandei mensagem novamente. Aí eu peguei todos os números que eu tinha do Instituto Mix no meu celular, no meu WhatsApp, e mandei mensagem. Até que uma filha me respondeu e me disse o seguinte. Eu vou passar pra coordenação. Esse negócio de passar pra coordenação, e nisso eu tô falando com a coordenação. Eu vou passar pra coordenação, tá? Esse negócio de passar pra coordenação. Espere mais um mês. Me ignoraram totalmente de novo. Eu tô sendo ignorada totalmente pro Instituto Mix. Me ignoraram novamente de novo. E eu fiquei esperando resposta. Mandei mensagem de novo pra eles. É porque na base da mensagem. Como eu tô no interior, não tem como eu tá indo pra Salvador porque eu gasto 60 reais de transporte. Fora o que eu gasto lá. Então, não dá pra estar indo toda a mão lá no Instituto Mix. Então, a gente tinha que realmente falar pelos celulares. Poxa, se a empresa dá o WhatsApp pra poder vocês falarem com ele, tem o mínimo que responder essa merda desse WhatsApp. não, eles te ignoram, te deixam no vácuo totalmente. E nisso foi. Nisso a brincadeira acabou setembro, já entramos no outubro. E nada deles me responder. Nada deles falar comigo. Nada deles falar assim, cachorro, eu tô resolvendo. Eu tô tentando resolver. Nada disso. É você que lute. Aí, Bárbara, uma das meninas que eu conheci, que é minha amigona lá do Instituto Mix, uma das alunas, fez assim, mandou mensagem pra mim. Lilia Daniel, que é um dos coordenadores, mandou mensagem pra mim e disse que a gente, que eu tenho se perguntando se eu tinha que solicitar o certificado. Se eu já tava virado no Jiraya, eu fiquei virado com 600 com isso. Isso foi no dia 2 de novembro. Não, no dia 1 de novembro que ela mandou mensagem pra mim. Eu tava no passeio de barco quando ela me falou isso. Então, 28 de setembro. Passou outubro todo, sem resposta nenhuma deles. No dia 1 de novembro, o Bárbara mandou essa mensagem pra mim. Que o Daniel falou que tinha que solicitar o certificado. Você faz um curso, paga caro. Não foi barato esse curso. Não foi barato esse curso. Você paga caro. O curso saiu em torno, quase estourando, porque eu tive bastante desconto. Inclusive, quando eu quis pagar de vez, eles me deram bastante, eles me deram um desconto bom. E o curso saiu por quase 3 mil. Dizia assim, quase 3.500, essa brincadeira. Fora transporte, apesar que era um curso uma vez na semana, mas gastava transporte. Fora outras coisas e tudo. e que você tinha que solicitar o certificado. Eu fiz, Bárbara, todos os cursos que eu tomei, assim que eu termino o curso, a escola me dá o certificado. Não é eu que tenho que solicitar o certificado. Não tá batendo isso aí, não. Bárbara, pois é. Você tem que solicitar, eu vou mandar mensagem pra Ruth. Aí eu já me estressei com Bárbara, quando ela disse que ia mandar mensagem pra Ruth. Eu tá, tudo bem. Só que Ruth, ela disse assim, Ruth não vai resolver nada. Você vai mandar mensagem pra Ruth, Ruth não vai... Eu vou botar um douradinho, vou tentar botar um douradinho. De novo, um brilhinho aqui nessa sombra. Ela disse assim, Ruth não vai resolver nada, Ruth vai dizer a você que é com a coordenação. Foi dito certo. Foi uma viagem... Eu botei um brilho aqui, mas não adiantou nada, não. Ela falou com Ruth, Ruth deu a mesma resposta que eu dei a ela. É com a coordenação, eu já sabia disso já. Poxa, você professora já sabia disso? Custava ela avisar os alunos? Custava na hora da matrícula eles avisarem isso? Você já ficava ciente. Tá? Beleza. Eu fiz assim, Bárbara, se é pra solicitar, eu vou tentar delinear. Se é pra solicitar o certificado, então, meu amor, eu tô desde o dia 28 de setembro solicitando esse bendito certificado. Ainda falei assim. Tô desde o dia 28 de setembro solicitando esse bendito certificado. E nada. Tá. Cheguei, cheguei, 2 de fevereiro, no dia 3 mandei mensagem pra eles de novo. Eu e as mensagens do Instituto Mix. Mandei mensagem pra eles de novo. E qual foi a resposta que eu tive? Vou falar com a coordenação. Gente, até agora eu tô tentando descobrir com quem é que eu estou falando. Porque todas as mensagens que eu mando vou falar com a coordenação. A última eu mandei mensagem de novo, agora mais desaforada. E me disseram, vou falar com o Instituto Mix de Cajazeiras. Já jogaram a bola pra Cajazeiras. Falei com as meninas que eu conheci de Cajazeiras e ela me disse, até agora ninguém mandou mensagem pra gente e é o Instituto Mix dos Mades que tem que dar sua certificada, não é a gente. Sendo que, quando eu me fui transferida pra lá, eu quase tenho que repor aula. Porque eles não mandaram o formulário pra eu assinar. Então, eu assisti duas aulas que não constaram que eu tava inscrita na instituição lá de Cajazeiras. A minha sorte que o pessoal é atencioso e me disse, não venha na próxima aula porque senão você não vai assistir aula porque seu nome não consta na lista. Aí vai eu mandar mensagem de novo pro Instituto Mix pra falar e tu demorando uma semana pra tentar resolver porque senão eu ia perder aula. Imagine aí, é R$ 100,00 a reposição de aula. Instituto Mix. Tá bom. Hoje são exatamente, se eu não me engano, dia 12 de novembro e nem sinal de certificado, nem sinal de que eles vão me dar pra mim aqui tá parecendo que eu tomei um tapa no rosto, né? Que eles vão me dar o certificado. Nem sinal de resposta nenhuma do que foi que resolveram nem nada. Até agora eu não peguei o certificado. Gente, eu tô há dois meses pedindo, vou fazer dois meses que eu tô pedindo o certificado ao Instituto Mix. Bárbara, nem sei o que foi que resolveu porque ela disse como ela mora mais perto que eu da instituição, ela disse que ia na instituição. Nem sei o que foi que ela resolveu. Se ela foi, se ela não foi, eu não sei dizer a vocês. Tá? Eu fiz um relato no Instagram, tá? Eu falei alguma coisa no Instagram sobre isso e vieram várias meninas falar comigo que também não pegaram o certificado. Tem uma menina que foi lá comigo, eu esqueci o nome dela agora, vou dar um beijo pra ela, que ela fez o curso de farmácia. Ela tá desde abril tentando pegar este bendito certificado. a turma de farmácia tá desde abril tentando pegar esse certificado do Instituto Mix de brotas. Porque cada bairro aqui de Salvador tem um Instituto Mix. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, sete meses e eles não deram o certificado. Uma que eu acho isso errado, que o aluno tem que solicitar. Os alunos estão solicitando o certificado e eles estão segurando. Me disseram que se eu não terminar o curso de IGP, que eles falam que o curso de IGP é opcional, mas obrigatório, você não consegue pegar o certificado. Sendo que este bendito curso de IGP é pela internet. Eu fiz, são 50 questões, se eu não me engano. Eu fiz 14 e não saí do 14. Não saí do 14. O programa, o app, tanto pelo computador como o celular tá dando erro. É um curso chato esse IGP, porque você tem que assistir o vídeo, porque as respostas do questionário estão tudo no vídeo, certo? E, quando eu cheguei na 14ª questão, deu erro. Trava. Eu não consigo mais sair desse curso, dessa questão do curso do IGP, que é opcional ou obrigatório. Porque é obrigatório você fazer esse curso, não é nem opcional. É obrigatório. Eles falam que é opcional, mas não é. Eu tô querendo delinear, mas não tô conseguindo. E essa menina que falou comigo falando que... Eu não vou delinear o dia. Essa menina que falou comigo falando que... Ela tá querendo fazer o curso de... Tá querendo um certificado de farmácia. Ela tá preocupada porque... Se ela conseguir um emprego na área que ela fez o curso, como é que ela vai provar que ela fez o curso? Sem o certificado. Então, essa turma de farmácia deram o queixo no PROCON pra tentar resolver isso aí. Eles estão segurando, gente, o certificado da gente. Isso não existe. Poxa, se eu tivesse com o meu curso sem estar pago, tudo bem. Mas, todas as meninas que terminaram o curso já pagaram o seu curso todo. E não é uma coisa... Não foi uma coisa que foi barata, foi uma coisa cara. pra você não ter o seu certificado é uma sacanagem total. Eu tô irritadíssima com o Instituto Mix. Eu não aguento mais mandar mensagem pra eles. Eu mandei mensagem pra eles que tem na segunda-feira e até agora não recebi resposta nenhuma. Ainda tem uma coisa. Eu não posso chegar a sair daqui e ir no Instituto Mix. Eu tenho que marcar a hora com os bonitinhos. Porque senão eu não sou atendida. Ainda tem essa. Porque na hora de fazer a gente tomar o curso tem várias maravilhas que ele fala depois que a gente descobre. Eu pesquisei muito antes de tomar esse curso no Instituto Mix e eu achei mais viável tomar o curso nele. Quando eu vi várias pessoas reclamando do Instituto e tudo e foram pessoas de outros estados São Paulo, Curitiba, Rio, Minas, o pessoal reclamando do Instituto Mix do que aconteceu com elas eu sempre falei às meninas gente eu entrei no Instituto Mix agora pra mim até agora não rolou nada de estresse. O meu estresse começou quando eu resolvi pedir transferência de uma instituição pra outra de um bairro pra outro. Eu fiquei quase um mês sem ir sem ter aula até eles tentarem resolver se eles iam me colocar em Cajazeiras que foi aonde eu pedir e quando conseguiram a vaga em Cajazeiras queriam me colocar na aula de corte já no final no modo de corte no final acho que faltava quatro aulas pra acabar eu disse não eu quero é a aula de corte eu quero começar do início eu não quero começar no meio da aula eu já não tô querendo tomar corte e ainda começar no meio eu vou aprender o que? não vou aprender nem fazer o básico nessa brincadeira né e tá acontecendo isso fora que eu descobri agora das meninas de Cajazeiras que modelo agora paga a taxa quando eu entrei eita pegaram a galinha aqui quando eu entrei modelo não pagava taxa eles quando a gente não conseguia modelos eles sempre tinham uma uma lista de modelos de pessoas para ser modelo para fazer o cabelo o que a gente tinha que o pessoal pagava era o salão escola que era toda sexta-feira que a nova coordenação que entrou tirou esse projeto que ajudava bastante a gente que tudo que o pessoal fazia era pela metade uma progressiva pagava cinquenta reais um botox era trinta e cinco uma selagem era quarenta reais uma escova acho que era quinze reais né e isso os alunos ganhavam ganhavam em cima acho que ganhavam cinco era dez por cento em cima eu paguei a minha mensalidade duas vezes assim era esse projeto escola mas eu nunca vi dizer que modelo tinha que pagar taxa pra poder ser modelo né ser cobaia como a gente fala mas agora é assim deste nível gente eu vou terminar a make porque eu não vou conseguir terminar a make senão você vai ficar muito grande e já volto pra falar uma coisa com vocês voltei dei um pause pra poder delinear e fazer o outro olho minha louca e gente eu quero deixar uma coisa clara pra vocês não estou falando mal dos professores eu aprendi muito tá por mais perrengue que eu tenha passado lá no instituto é porque eu estou toda torta hoje por mais perrengue que eu tenha passado no instituto mix nesses nesses meses tá nesses quase dois meses de estresse eu não tenho nada a falar dos professores como eu falei no começo do vídeo eu aprendi muito com a professora Ruth tá é eu vi muitas meninas falarem em questão dos professores e eu hein ficou estranha meu nariz ficou estranho não dá pra ver tá com umas manchas roxas eu não entendi foi nada e eu vi muitas pessoas reclamando dos professores do instituto mix e eu não tenho nada a reclamar deles vou botar um batom roxo minha mãe odeia batom roxo não vou nem mandar foto pra ela ela diz que eu fico com a boca de morta mas eu amo batom roxo botar meu batomzinho roxo pra quem me perguntou sobre esse no último vídeo sobre esse batom que eu uso gente ele é o velvete lip gloss da vivai eu comprei ele acho que eu paguei seis reais nele tá e eu não acho mais dele aqui na loja que eu comprei eu não acho mais dele o que vai acontecer que eu tô com me achando que eu tô com umas partes roxas pra combinar com batom com batom com a maquiagem ele é roxinho eu gosto muito dele e o legal é que ele seca rápido e minha mãe odeia esse batom roxo não tá roxo preto como tá aí no vídeo não mas ele é um roxinho ele é roxo que tal ah e falta o que passar máscara assim e que eu tava falando em relação aos professores é complicado e eu vi muitas pessoas se queixando dos professores eu não tenho queixa dos professores a professora Ruth foi super anteciosa a gente enchia ela de pergunta ela respondia com a maior calma do mundo e paciência né então não tenho que reclamar dos professores do Instituto Mix da professora Isa da professora Ruth né porque minha última professora foi a professora Isa então tirou minhas dúvidas ela super atenciosa com os alunos fazia questão de estar respondendo o tirando as dúvidas dos alunos e a gente pegava mesmo no pé de Ruth a gente fazia tudo mesmo pra que ela respondesse a gente o meu problema agora é justamente em relação ao certificado que eles estão prendendo o meu certificado eles estão segurando não só o meu mas de várias das meninas que depois que eu falei no Instagram vieram falar comigo a mesma coisa que eles estão segurando eles seguram o certificado não sei pra que que segura esse certificado né no meu caso é um curso de cabeleireiro eu posso demorar pra ficar sem o certificado posso mas se for um curso que realmente você precisa provar como essa menina do curso de farmácia né se ela conseguiu o emprego e a empresa pediu o certificado do curso como é que ela vai provar que fez o curso porque eles estão segurando o curso eles tiveram a solução de ir no Procon dar uma queixa e eu falei com o Bárbara essa semana que eu vou tentar mais uma vez eu mandei mensagem pra eles e ela mandou eu aguardar novamente se daqui pro final do ano no caso daqui pra dezembro eles não me deram nenhuma resposta em relação ao certificado eu vou fazer isso também eu vou ter que entrar pelo Procon para receber o certificado porque é frustrante você fazer um curso um curso que não foi barato juntando o material que eu comprei tudo bem que o material que a gente compra eu falei no outro vídeo é pra gente trabalhar mas juntando o material eu comprei transporte foi quase 5 mil conto ou mais porque só de material na primeira remessa logo quando a gente entra no curso eu gastei quase 300 reais tirando prancha e secador que eu já tinha mas no meio do curso eu tive que comprar uma prancha já foi o que mais aí mais 400 né fora os outros materiais cabeça de boneca tesoura e aí foi então se eu for somar meu curso todo contando transporte e material foi quase 6 mil reais nessa brincadeira de um curso que eu paguei quase 3 mil 3.500 para estar segurando um pedaço de papel chamar o certificado neste nível bom esse é o vídeo que eu queria falar com vocês se vocês já passaram por essa atuação no instituto mix ou em qualquer outra instituição como foi que vocês resolveram deixa aqui nos comentários que eu quero saber de vocês e gente essa novela não vai acabar então me acompanhe no insta porque a novela vai continuar lá tá então é isso aí meus amores mais um vídeo para vocês o Maquié e Fala quase um desabafo mas eu tinha que fazer esse vídeo para vocês certo e assim como eu tem outras meninas também passando pelo mesmo sufoco tá esperando o certificado a turma de cabeleireiro que começou comigo no Instituto Os Mares ainda não pegaram o certificado também tá então não só eu são várias turmas que estão passando pelo mesmo probleminha então é isso aí um beijo espero espero que tenham gostado do vídeo se gostou não se esquece de dar like nesse vídeo se inscrever no canal tá ativar esta bendita sineta e até o próximo vídeo e a nossa make ficou assim e aí gostaram? então é isso aí meus amores tchau tchau que eu fui tchau